Quarto ano, aula de ortodontia com o professor Carlos Buxala. A gente vai fazer uma demonstração de um scanner, de uma moldagem digital. É a novidade na odontologia e a gente vai passar para os alunos de graduação do quarto ano aqui da faculdade. Depois de finalizar esse momento, é feito uma renderização desse arquivo. Esse arquivo vai ser convertido em HD. E com isso vai ser feita essa eliminação de interferência de lábios, bochecha. O Unipós do Norte é cada vez melhor tecnológica internacional para você.